Vai saudade, saudade, saudade Vai saudade para o meu sertão O meu vaqueiro viajou e não chegou E o gato se revoltou no terreiro do patrão O patrão ficou tristonho Sentindo o maior desgosto Com a morte do vaqueiro Seu Antônio Vieira, quando vocês chegaram no Cui, a primeira volante a chegar próximo ao Sangaceiro foi do aspirante Chico Ferreira? Foi, era que eu estava Quantas pessoas tinham nessa volante? Quinze E o cerco? O cerco foi na parte de baixo O cerco foi gerado Era dentro de um riacho Que eles estavam Nós fomos com dois coiteiros Os coiteiros foram levar a gente em cima Quando chegou perto Ele falou para o tenente Seu tenente, e se eu ver bala, que que eu fico? O tenente disse, você vai levar a gente em cima Agora lá você morra, caia, danos no mundo Faça o que você puder Se não puder fazer nada, morre Você quem sabe agora, que você vai, vai Aí, aí, o cava foi Quando chegou perto, tinha um cangaceiro Estava dando um cerento de chuva Era às cinco horas da manhã Tinha dado um cerento de chuva Que tinha juntado água nos tanquezinhos Bem pertinho de onde eles estavam Na água que estava dando Tinha juntado, tinha juntado um pocinho d'água Ele foi com um cantinho Ver se dava para encher o cantinho Quando levantou, foi em cima do soldado O soldado botou o fuzil em cima Botou o fuzil em cima dele O tenente deu com a mão Que a gente não atirasse, que a gente avançasse mais Quando falam, foi escandaceiro em cima da gente Tava tudo pertinho, assim Mas só via a fala deles Que era denomático Aí, no tiro Quando o soldado levantou Foi em cima do soldado O soldado atirou no soldado Quando atirou, a gente ia com o sozinho Já tudo com bala na agulha Aí, tá Aí, foi uma vez só Tem como saber quem matou o Lampião? Não Tem não? Não Tem possibilidade? Não Porque nós era 15 homens E atiramos todos de uma vez E eles estavam dentro do mato Pertinho Agora era perto da gente Ninguém sabe Sei que foi bala do fuzil Não foi bala de metralhadora Foi o fuzil que matou Lampião e Maria Bonita Maria Bonita tinha levantado Tinha feito um foguinho assim Em cima do lagueiro Vinha com uma bacia d'água Uma baciazinha d'água Dessa queijo do reino Vinha com ela Pra ir lavar a mão E tomar café Quando ela foi Recebeu o balaço Ela caiu E aí Lampião era feito prevenido Ele tinha botado um cangaceiro Por nome de Santa Cruz Com 12 homens Santa Cruz Quando viu o piloteio embaixo Avançou Vinha em cima da gente Quando vinha em cima da gente É quando a bezerra Vinha com a força dele Na minha serra Gritou pra força Avança que é tão obrigado Aí A força do bezerra Avançou Quando eles Os cangaceiros Vinha em cima da gente Que atiraram na gente A força do bezerra Queimou os cangaceiros E eles subiram de grota acima Aí Fechou esse mundo Aí Fechou esse mundo Aí foi bala Não foi brincadeira É Três volantes A nossa Seguiu pra boca do riacho E quando chegou Lá no alto Das perdidas Lá bem próximo A Angico A grota Lá onde Lampião Estava Com o bando Foi que o comandante Lá Dividiu as forças Ou seja Lá do alto Das perdidas Para o local Que Lampião Estava arranchado Eu acredito Eu que não dá 100 metros Em linha reta Posso estar enganado Em linha reta Então foi lá Do alto Das perdidas Que O João Bezerra Mandou um avolante Descer Pro leito Do Angico Do riacho Do Angico A do Aniceto Arrudiou Por cima Pra ir pro outro lado E ele seguiu Pela Chapada da Serra Do Serrote Não é uma serra É um serrote E o riacho Da Forquilha Do lado direito E o do Angico É do lado esquerdo Que ela é da parte Mais funda Então foi por aí E quando vocês Acabou lá O tiroteio Não chegou a haver Nenhuma caixa de bala Nesse No meio do coito Tinha Dois cunhetos de bala Dois cunhetos de bala Vindo de Sergipe A bala vindo O governador de Sergipe Tinha um contato Com o cangafiro Com o Lampião Eles Eles tinham No cunheto Tinha um nome registrado Sergipe É Vindo Sergipe Então foi o Capitão lá do exército Agora Era o Luiz de Carvalho Agora Então isso O anticílio lá do exército Capitão cunhado Mas daqui não Daqui não O daqui saiu daqui Com a gente Nós saímos daqui 49 anos Agora aqui pra gente Na hora do saque Todo mundo saqueou Pegou as coisas O ouro O dinheiro O senhor pegou alguma coisa? Eu peguei nada Coisa pouca Foi? Foi Mas você pegou um ourinho? Um bestilhinha Umas duas correntes de ouro Uma coisa e tal? Não Só corri uma corrente de ouro Só uma E dinheiro? Dinheiro não peguei não E o tenente João Bezerra? Pegou alguma coisa? Ah O tenente João Bezerra Foi o seguinte Quando chegamos Quando chegamos na canoa Os ordenanças deles E do meu dinheiro Levaram o equipamento de Lampião Jogaram dentro da canoa Quando chegaram em Piranha Onde a gente estava arranchado No quartet Ele botou dois soldados De prontidão Ali Para ninguém Entrar ali Nem Não bolir nada Da liquidade Quando foi 12 horas Eles foram Os dois oficiais Foram fazer o cata O que tinha de Lampião Eles tiraram O que tinha de Lampião De valor Eles tiraram Eles quem tiraram Então a gente ficou com ele? A gente ficou com ele O Bezerra E o E o Seja estelina de ouro Eles tiraram E o Bornaldo Maria Bonita Quem ficou? Homem Diz a mim Quem ficou com o Bornaldo Foi Antônio Acor Manoé Velho É Esse foi quem ficou com o Bornaldo Quando chegou Ele disse Eu não quero mais ser soldado Não Entregou Rapaz O que é de você ser Você vai ser promovido O que é de você ser Chega a sua mão Ele disse Mas eu não quero mais ser soldado Não Tá aí o fuzil Não quero mais Esse negócio não E danou Isso no mundo Foi embora Fugiu o rico Fugiu o rico 35 Muito tempo depois ele voltou O senhor chegou a vê-lo? Ele veio aqui em Piranhas Passeou por aqui Não Chegou a vê-lo não? Não Ele foi até Pão de Açúcar É Teve um Pão de Açúcar Com Elismael Mas não chegou aqui não Aqui em Piranhas Não Sua avó lanta o senhor falou Que eram 15 homens 15 homens A de João Bezerra 18 E a do Aniceto 16 15, 16 e 18 15, 16 e 18 É Quando a gente estava aqui Tinha chegado do mato No mesmo dia Quando menos esperou Chegou Bezerra com a bola dele A gente estava conversando Quando recebeu Um telegrama Que nesse tempo não tinha Não tinha rádio não Era telegrama Telegrama Tinha um telegrama assim De De Piranha A Pedra de Amir Para João Bezerra Bezerra Os bois estão no currar A hora é essa Na fala dele Você sabia o que era Sabia que os bois Eram os cangaceiros Aí E o Bezerra disse E vou lá Aí o Bezerra Disse O que é, compadre Chamavam de compadre Ele disse Os bois É um negócio aí De lampião E eu vou lá Aí o Bezerra E ele disse Eu também vou Não, você não vai não Não precisa não Eu vou só Se for só, não Eu vou com a minha volante E a minha volante Queimada sou eu Eu queimando a minha volante Vou com ela Aí mandou gente Se equipar E saímos daqui Saímos daqui A volante de Bezerra E é nossa Seguiu o gente De papiranha Chegamos no riacho seco Um riacho seco Um riacho que passa Quando chegamos no riacho seco Juntamos essas trocas Aí juntou-se as volantes Aí Daí vem um caminhão Carregado de farinha de trigo O caminhão Era de mata grande Vinha carregado de farinha de trigo Nesse tempo Transporte Farinha de trigo Vinha pra piranha De piranha Pegava um caminhão Vinha aqui pro setão Quando disse assim Você vai descarregar Esse caminhão Levar essa força Em piranha Ele disse Tenente Pro nosso senhor Não diga uma coisa Se eu chegar aqui Não tem um saco de farinha Ele disse Eu me responsabilizo Quanto que é um saco De farinha desse aí Que infartar O único responsável Sou eu Saber que ele não tinha ninguém Aí ele disse Tenente Ele disse Todo sendo que Me responsabilizo Aí o senhor Dentro de dois minutos Descarregaram o caminhão E saíram Do caminhão Uns por cima dos outros Mas não era brincadeira Aí Em piranha Ele disse Um dia de feira Um dia de Segunda De Quarta-feira Tinha A feira de piranha No dia de quarta-feira Aí chamou O João O João Bengo Era o dono das canoas Naquela época Chamou o João Bengo Disse Eu quero essa volante O mais breve possível Daqui Onze horas Daqui pra doze horas Ele disse Não dá não Não pode se arranjar Uma canoa só Não cabe essa volante Se faça O meio Daí Vinha a volante Ele chegou Com duas volantes Duas canoas emendadas Uma emendada Na outra E disse Agora cabe Nós saímos Chegamos no Entremonte Já arranjamos Nas casas velhas Que tinha Ao lado esquerdo Isso era que horas Mais ou menos? Era noite Era Uma hora Mais ou menos Uma hora da manhã? Uma hora da manhã Aí Mais ou menos Uma roça de milho maduro Que tinha Nesse tempo O soldado Agora Estamos fazendo fogo Isso aqui Não se faz fogo Não Quem não comeu Até aqui Não come mais Ninguém faz fogo Aqui Quando fui Por três horas Eles levantaram Disseram Todo mundo equipado A gente se equipou E ficamos esperando Vamos para a canoa Chegamos na canoa Ficou o N7 Que era um dos comandantes De volante Ficou com a volante As três volantes Dentro da canoa E saíram os dois Asciais Vieram com os dois Coiteiros Um pegado Na abertura de um E o outro pegado Na abertura do outro Com revólver De costas assim E eles caminhando E eles com revólver Em cima deles Quando chegamos na canoa Entra aí E a gente Sai Quando Atravessamos O rio Quando chegamos Do lado de lá E a gente Subimos a serra Subimos a serra Pedra Buraco Diabo Só você vendo Quando chegamos Na chã da serra O bezerro Estendeu a linha A força dele Estendeu a direita A nossa esquerda O outro lado Aí se combinaram os três Para o bezerro O ferreiro descer Na minha serra A volante do bezerro Seguia na uma Anissete Cheguia por trás Por cima Ficou até cercada E desceu Quando desceu Foi assim que acontecia Foi assim que acontecia Primeiro tiro Foi nosso O primeiro tiro Foi nosso Na brigada Ele encontrou Um soldado Do monstro Do baleado Do O próprio Tenente Saiu o baleado Mas foi na brigada Só morre um soldado Que é o Adrião Né? Era Adriano Adriano Era de pão de açúcar Uma sepa de homem Uma sepa de homem Ela foi cortada A cabeça De todos Que foram cortadas A cabeça Tem um cara Tem um cara Tem um cara Que foi cortado Vivo Foi um cabrinho De Encontramos ele assim Caiu no chão Esse foi O treinante chegou Diz De onde é você Cabrinho Disse do poço Ele pegou o punhado Enfim Pegou ela a base De onde puxou o punhado De onde é você Cabrinho Aí ele não falou mais Ele falou mais E um soldado Foi que cortou a cabeça Soldado era até Da Mata Grande Lampião Lampião Nos tiros Ele levantou A arma dele É um mosquetão Ele recebeu um balaço No gatilho Do fuzil E o fuzil nem detonava Pra dentro Nem pra trás Recebeu outro Caiu na hora Recebeu um balaço Caiu 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 Ele chegou a dar algum tiro Não Não deu um tiro O que foi que foi feito Com os corpos depois Porque os volantes levaram as cabeças E os corpos? Os corpos Com oito dias Uns oito dias mais ou menos O comandante O comandante Que era o Comandante do batalhão aqui Mandou cavar um buraco E enterrar pra lá Chamou o tenente Daqui foi o tenente Era uma cartinha danada Doce de festa Ele intimou um bocado de gente Levou um bocado de cachaça Deu pro povo E mandou cavar um buraco E enterrou tudo Quando o senhor Quando as tropas As volantes Mataram o campeão Maria Murilo Vocês retornaram? Vocês receberam Algum tipo de patente? Houve alguma recompensa Dinheiro Pra os soldados Houve O senhor ganhou quando? Eu ganhei Houve uma O senhor não deu o Pernambuco Alagoas e Bahia Deu Não sei o quanto Sei que pra mim Tocou Mil e cem Mil e cem e poucos reais Nesse tempo Nesse tempo o soldado Ganhava 150 mil reais Quer dizer Na época de hoje Ganhava É 150 150 mil reais 10 mil de salário É E aí se vem A gente Não foi A gente A volante foi chamada Pra Maceió E lá A gente armada Fazia O governador Entregando A gente fazia Por contendência O governador Com a mão E recebia o dinheiro Com a mão Desenvolvei 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 O senhor ganhou Alguma coisa Por ter participado Lá de Angico O senhor ganhou Os outros soldados Ganharam O governador Botou Uma coisa Na carteirinha E disse Dava aquele Totalzinho Cada um Ele dava Tudo fora Mas em Maceió Ele deu em Maceió Mas foi mesmo Em forma Ele deu O governador No envelope Ele botou no envelope E foi dando E a patente Receberam O patente Porque o tenente Foi para capitão Acontece o seguinte O capitão Pediu cinco homens De cada rolante Para ser promovido Na hora Do mais antigo Depois então Com a continuação E promovendo E daí os outros Foram sendo promovidos O senhor foi promovido? Fui O senhor foi promovido? Eu fui Sou terceiro sargento Eu era soldado Eu fui promovido Depois dos outros Depois dos outros Fiz uma promoção de cabo Você foi promovido Para o terceiro sargento? A cabo A cabo Depois a sargento Depois que o senhor Saiu Terminou O senhor ficou morando A um Eu fiquei morando Aqui Daqui fui Para Mata Grande Foi Aí de Mata Grande Fui Andei De muitos Estados De Mata Grande Eu fui para Atrás de Curisco Curisco Pera aí Com oito dias Curisco Da morte de Lapião Curisco voltou Chegou na fazenda Voltou cinco moradores dele Dentro do bar Matou cinco moradores dele Botou dentro Dos caras lá E mandou entregar As mamiseiras lá Em Piranha Aí revostou Isso tudo Revolto Na fazenda Patos, né? Aí você revostou A volante Uma foi a volante De Alagoas E outra de Pernambuco Alagoas Deu 35 homens Daqui nós fomos E outra de Euseto de Piranha Foi a volante Seguiram E quem foram os dois Coiteiros Que entregaram Lapião Só lembro o nome Os dois coiteiros Tinha os dois coiteiros O Pedro Cândido Foi o primeiro coiteiro E o outro E o senhor Lembro o nome do outro? O outro era um rapazinho Do Vá Do Vá Rosa Isso Era ele mesmo O Vá Rosa E o outro era? Pedro de Cândido Pedro de Cândido Aí eu disse Por aí o papai Ainda foi convocado Foi pra... Ah, eu fui Ainda passei Um bocado de tempo Pra pegar Curisco Pra pegar Curisco Quanto é a história De Curisco O senhor não estava Vindo, não? Curisco A gente Quando chegamos Quando ele viu Que as volantes Estavam perseguindo ele Tinha um tenente O nome de Zé Rufina Que era quem Comandava as volantes Ele mandou Só os cangaceiros E desabou Com Dadau Dandou-se no mundo Disse que não se entregava não E ele Não se entregou Não se entregou E aí Aí o tenente Eles encontraram ele No estado da Bahia Encontraram uma casa de farinha Arranchada Aí ele colocaram Zé Rufina Entrega Curisco Não entrega não Não entrega não Então lá vai bala Mataram o Curisco Dadá Saiu baleada Baleada Saiu baleada Na perna Os outros Dizam Mas acaba de matar isso Ele disse Não Eu vou levá-la Viva Para contar a história Levaram para Salvador Salvador foi cortado a perna Passou o teto Para cima um pouco Encostaram Ela ficou andando Só na cadeira de roda Mas aí Aí foi a briga De Curisco Mas ele morreu Mas ele morreu Curisco É Correu Enterraram Mataram ele Enterraram lá mesmo Enterraram lá mesmo Depois Muito tempo Depois Dadá Foi buscar Os nossos Entrega Curisco Eu não me entrego Não Entrega Curisco Eu não me entrego Não Mataram Curisco Um parabelo Na mão Mataram Curisco Um parabelo Na mão Lampião Estava coitado Na fazenda Do rico De manhã Chegou A força Lagoana Atirou Lampião E Maria Bonita Levanta Maria Bonita Quando cai O baleado Ela gritou Pelo cabo Luiz Pedro Pode brigar Sem medo Que a hora Está chegando Ela grita Luiz Pedro E Luiz Pedro A virgulindo Nessa hora Estava a polícia Brigando Estava o dedo Amor legando E o fumaceiro Cobrindo Eu quero Puxar Desse Um Puxar Que legal Pegou Uma foto Desse Sorriso Pegou Uma Desse Sorriso Conheci Conheci Primeiro Um Cunhado Dele Ele Que me Levou Até A família O Antônio Vieira Era um Muito querido Dentro da Família Dele E aí Realizamos Esse documentário Com ele Fizemos a princípio Essas Imagens Porque eu Sabia Que futuramente Essas imagens Seriam importantes Para as pessoas Que não tiveram Essa oportunidade Que nós tivemos De conhecer Escangaceiros Ex-policiais Coiteiros Nessa nossa Busca incessante Pela história Então o Antônio Vieira Era uma figura De extrema importância Porque ele está ali Na volante Do aspirante Chico Ferreira E o Chico Ferreira É uma das primeiras pessoas É o primeiro Pelotão ali Que chega Para fazer O cerco Na Grota do Angico Para cercar Lampião Então Antônio Vieira Está nesse primeiro momento Ele participa Da morte De Lampião Maria Bonita E os outros Cangaceiros E é um depoimento Que ele deixou Para que a gente Possa entender O que foi Aquele dia ali Desse combate Outro fato curioso Envolvendo o Antônio Vieira Ele vai Para aquele encontro Que foi feito Lá em Fortaleza Eu levei ele O Teófilo Pires E os três Cangaceiros Moreno Do Vinho Aristeia E há um encontro Entre os cinco Naquele momento E há um encontro Que sai No Jornal Nacional Onde Onde houve essa promoção Feito na época Pelo Alguns cineastas Lá de O Ceará E Antônio Vieira Era uma figura Que a história dele Não mudava O que ele contava Hoje Ele contava Daqui a cinco Dez anos Então há um depoimento Importante E é importante Hoje a gente Pegar esses filmes Que a gente fez Com tanto custo Naquela época Mas que a gente Não pode guardar Para si A gente tem que Disponibilizar isso Para que as pessoas Que têm interesse E eu digo Que têm interesse E tenham seriedade Com o tema Possa pesquisar E escrever Como que os fatos Realmente aconteceram O Antônio Vieira Ele trouxe Do combate Ele trouxe um punhal Esse punhal Ainda continua Lá na família E ele sempre mostrava Sempre expunha Esse material Colhido aqui Ali na última batalha No último combate Onde morreu Lampião Em Maria Bonita Essas filmagens Que nós fizemos Até precariamente Aquelas filmadoras Grandes Fita VHS Fizemos com muito custo Eu e o Aderbal Durante tanto tempo Isso há mais de 30 anos Que eu venho Gravando esse material Hoje serve Para as pessoas Que não tiveram A sua oportunidade Que eu tive De conhecer Escangaceiros Ex-policiais Volantes Ex-coiteiros Então isso aí Está sendo lançado Para que as pessoas Possam Ter esse registro A gente não guarda Essas imagens Para a gente não A gente disponibiliza Para que você Possa assistir E possa entender A história contada Pelas pessoas Que participaram Dos fatos históricos Então essa é a importância Desses filmes Mesmo estando Em algumas imagens Precárias Não tem a qualidade Que nós temos Hoje em dia Mas há o registro E o registro É que é importante De se manter E a gente lança Para todo o Brasil Para quem tem interesse Em conhecer um pouco mais Do que foram Esses fatos nossos Obrigado 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 Obrigado